A edição de 2016 A edição de 165 mil espectadores Pixies Radiohead e Arcade Fire Foram os chamariz para o público Que este ano se encheu de 88 nacionalidades Falámos em estrangeiros Este ano vendemos 31 mil 946 bilhetes Veja o promenar 31 mil 946 bilhetes No mundo inteiro No total de 88 nacionalidades Jornalistas Temos 496 acreditações Sendo que 116 são estrangeiros 380 portugueses Obviamente Tal como o público A maioria é sempre português E para o ano já se pode reservar na agenda Os dias em que o Festival Alive Vai animar as noites de verão 6, 7 e 8 de julho A música voltará a Oeiras Por enquanto ainda não há nomes confirmados Mas a organização espera Que seja o melhor cartaz de sempre Fechando portas Mas eu entro Vou aderir a minha toalha E essa janela Pula a mim Eu só quero dar direitos Mas a gente não achou Eu vou dar-te gritar Obrigado.